Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre o livro Leis Diárias, do Robert Greene, ok? E vamos ver aqui, página 83. Essa lei aqui é referente ao dia 27 de fevereiro, lembrando que eu não estou fazendo aqui em ordem, nem lendo todo dia, tá? Eu estou pegando somente as leis que eu acho mais interessantes e trazendo aqui para a gente comentar um pouquinho, tá bom? Vamos lá então. 27 de fevereiro, estabeleça o seu próprio estilo. A distância que você estabelece de seu antecessor muitas vezes exige algum simbolismo, uma forma de se anunciar publicamente. O Luís XIV, por exemplo, que foi rei da França, criou esse simbolismo ao rejeitar o tradicional palácio dos reis franceses e mandar construir seu próprio palácio lá em Versalhes. O Felipe II da Espanha fez o mesmo quando criou seu centro de poder, o monumental palácio El Escorial. Não sei se é assim que fala. Numa área que até então ficava no meio do nada. Mas Luís levou a coisa ainda mais longe. Não seria um rei como seu pai ou seus ancestrais. Não usaria uma coroa, tampouco carregaria um cetro ou se sentaria num trono. Ele instauraria um novo tipo de autoridade imponente, com símbolos e rituais próprios. Luís transformou os atos e práticas de seus ancestrais em relíquias risíveis do passado. Siga o exemplo dele. Nunca permita que vejam você como alguém que segue o rastro do seu antecessor. Se você fizer isso, jamais irá superá-los. Você deve demonstrar fisicamente a sua diferença, estabelecendo um estilo e um simbolismo que o diferenciam dos demais. Está falando sobre imagem aqui, né? Lei do dia. Siga o exemplo do mestre, não o caminho dele. Demonstre sua diferença. Estabeleça o seu próprio estilo. E aqui, isso foi dito nas 48 leis do poder, lei 41. Evite seguir os passos de um grande homem. Aqui, gente, ele está falando sobre o Luís XIV e tal. Depois teve o Luís XV, né? Não só se você for filho de um rei, que é uma coisa que não tem hoje em dia muito, né? Tem. Até existe, mas não é comum. Não é assim, o seu pai foi um grande advogado. Se você for para a carreira do direito também, é óbvio que as pessoas vão ficar te julgando. E falando, será que é melhor que o pai? Acontece isso muito com artista, não acontece? Por exemplo, a Maria Rita e a Elis Regina. Maria Rita é filha da Elis Regina. Elas têm o timbre de voz muito parecidos. Então, quando a Maria Rita saiu como cantora, foi lançada como cantora, todo mundo queria comparar. É melhor ou pior que a mãe? Não sei o quê. E como é o mesmo estilo, praticamente, né? Música brasileira. Fica difícil competir. Como é que você vai competir com a Elis Regina? Muitos filhos de artista têm esse problema de, sem querer, competir com os pais. E caso você esteja numa profissão em que tem a gente já proeminente, ali, às vezes, a gente, sem querer, admira muito uma pessoa e fica tentando copiar aquela pessoa. Fica tentando, né? Que nem ele falou assim, fazer igual. As pessoas percebem que você tá, entre aspas, imitando, né? E vão fazer comparações. É lógico que é muito difícil você superar alguém que já tá estabelecido, alguém que já fez as coisas aí na vida. Tipo, Silvio Santos e agora a filha dele que apresenta os programas. Vão fazer comparações, gente. Então, entre aspas aí, né? Teoricamente, ela teria que fazer, tentar fazer um estilo totalmente diferente do que o pai dela fez, pra evitar, não tem como você deletar as comparações, que sempre vão existir, né? Mas, pra tentar amenizar essas comparações. Então, se você tá numa profissão, num nicho, que você tem que se mostrar, que você tem que falar, não copie o que as outras pessoas fazem. Mesmo que elas já sejam famosas, que supostamente elas tenham uma fórmula de sucesso que deu certo, né? Vou fazer tal tipo de coisa porque todo mundo gosta disso, eu vou fazer também. Se tão fazendo dancinha no TikTok e deu certo, eu também vou fazer a dancinha do TikTok, sabe? Mesmo que você faça uma coisa que todo mundo tá fazendo, você tem que colocar a sua marca, a sua autenticidade. E, às vezes, você romper com os padrões, todo mundo faz de um certo jeito e você faz de um jeito completamente diferente, chama mais a atenção. E coloca você como mais autêntico. Aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem muito conteúdo de muitos assuntos, né? Eu costumo, que nem eu falei pra vocês, eu sigo o canal de Combeiros. Eu gosto de ver gente que mora na Kombi ou no Motorhome lá. E as pessoas viajam pra muitos países e passam perrengues e tal. Mostram a rotina de viagem, né? Dentro de um veículo. E, como, assim, é uma coisa que deu certo, a gente vê alguns canais menores copiando exatamente o que os canais grandes fazem. E fica super cansativo, porque, às vezes, até assim, as piadas, o jeito de falar. Às vezes é inconsciente isso, tá, gente? Não é que a pessoa copiou de propósito, deliberadamente. Às vezes a pessoa nem percebe. Fica repetitivo, fica chato. A gente não tem paciência de assistir, né? Se você, por exemplo, né? Sei lá, você é advogado. De novo, vou dar o exemplo do direito aqui. Você teve um professor na faculdade que falava de um certo jeito. Você pode ter uma tendência a copiar ele, a imitar ele. Mas, fica esquisito. Tenta achar a sua própria linguagem. Achar o seu próprio jeito. Até as suas próprias ideias. Julgado, né, por copiar o mestre, vamos dizer assim, todo mundo, todo discípulo vai meio que ser. Mas você tem que saber pavimentar o seu próprio caminho. Você pode aprender muito com os mestres. A gente aprende muito com os mestres. Mas fazer igualzinho que eles fazem, fica caricato. Essa é a palavra que eu queria achar. Fica caricato. Por exemplo, o Silvio Santos. Às vezes tem locutores, apresentadores, até de notícia e tal, que tentam meio que copiar o jeito que o Silvio fala. A gente percebe e fala, nossa, mas que esquisito esse moço. Alguma coisa, você fala, hum, me lembra alguém, mas eu não sei quem é. Fica esquisito. Tem quando você fala, ah, tá copiando o Silvio Santos, já percebi. Aquela pessoa meio que cai no descrédito, não cai? Você fala, pô, tá copiando o Silvio Santos, ó. Né, então, cuidado com esse tipo de coisa, tá? E pra quem é filho de artista, não deve ter nenhum filho de artista me assistindo aí, é muito complicado. Eu não queria ter mãe e pai famoso, Deus me livre, porque deve ser muito difícil, como aconteceu com a Maria Rita e tal, você superar o sucesso do seu pai ou da sua mãe aí, dentro de uma carreira artística. Deve ser duro. Eu imagino que deva ser um sofrimento pra você imprimir a sua, a sua identidade, sem se deixar deprimir, vamos dizer assim, ou pressionar por tudo que os seus pais construíram ali dentro da carreira artística. Deve ser muito difícil. Tá bom? Então esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe o que fazer, deixa seu like, deixa seu comentário, e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.